Eeeh, o Gê! Olha o Dandoé, olha o Dandoé E o Pai do Vitor, o Pai do Vitor A Cabeça da Verdade e o Signo de Agir É Nossa Intimidão Quer ouvir, vai! Amém, Deus que inspiração O Senhor é Você, é Nossa Vamos! Seu avô, qual é o que eu conheço, qual é o que eu conheço E o futebol de mercado, o futebol da nossa unidade Travendo o futebol, o futebol, o futebol, o futebol Já se esperava, faz tempo, e o futebol de direita de você Quatro pais Quatro pais Quatro pais Claves Obrigado A amistade O futebol, o futebol, o futebol, o futebol, o futebol, o futebol Vamos treinar O futebol de mercado, o futebol, o futebol Deixar o meu chão Quanto só em castajadi Valeu, o futebol, o futebol de Deus Pro pão Amigo A amistade Do futebol, o futebol, o futebol Valeu, o futebol, o futebol Mas é o seguinte, eu imagino que tá o menor, tá o menor, tá o menor Tá o menor, tá o menor Agradecer todo mundo, agradecer todo o pessoal que vem pra essa morar por samba A gente já tá no horário mesmo Então nós nem sabia, essa é a última música que a gente tava Mas já tava mesmo no horário, né mano? Então, vamos fechar legal Pensando na vida aqui a pouco Mas é o seguinte, eu imagino que tu quer que a gente tava Mas com certeza que você faria bem Pensando na vida aí, Pai 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 A amizade bestimmando a morte a torre, fui lá destruir Como o verdade Empendendo impressões a amor por todas elas Quero chorar no seu sonho, quero sorrir seu sorriso, valeu por você insistir a mim. Vem Gojac, todo segundo domingo mês, nossa roda de samba dos magênios do Brasil, aqui no ponto do Vinho, até agora que você está, tira isso aqui, tira a foto, tira a foto, tira a foto, tira lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não foi, fecha a M Jorobrão. Gente, hoje, hoje a gente tem o privilégio, a alegria de ter o nosso presidente, Ander.